Gravações de Concho, direção Alício, Câmara 1, 31 de Março, cena 1, take 1, ação! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com um vídeo que eu vou contar-vos aqui uma coisa que eu nem sei como contar. É que é uma coisa tão absurda que nós nem sabemos. A Alice está aí atrás das câmaras. Uh, também já está em cima da tablet. Eu nem sei como contar isto, porque é uma história tão... Vocês provavelmente não vão acreditar, mas é verdade. Só mesmo vendo ao vivo, estou aqui para trazer-vos uma notícia que arrasou-nos, literalmente. Enquanto família. Pois, enquanto família nós descobrimos que vivemos uma mentira este tempo todo. Durante 3 anos. Durante 3 anos, quase 4. Nós vivemos uma mentira e que tudo o que nós pensávamos que era, não é. Tudo. Tudo. E nem acredito que eu vou dizer isto. Mas olha, nós descobrimos uma coisa. A Conchita é um gato. TAM 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 TAM! Como assim? Nós vivemos este tempo todo pensando que a Conchita era uma gata, porque... Pronto, nós pensávamos que ela era uma gata. E afinal descobrimos agora há pouco tempo que ela é um gato. Olha, eu vou contar-vos como é que aconteceu. Ela foi ao veterinário dar uma vacina, porque pronto, vocês sabem que de vez em quando é preciso dar vacinas, apesar de nós não gostarmos. Eu, somente. Mas estava na altura da Conchita dar a vacina dela e quando nós chegamos lá ao veterinário, a veterinária dava a vacina e depois esteve a fazer um check-up à Conchita. Check-up. Check-up. E ela disse, ah, mas... O seu gato é uma fraudita. Foi a primeira vez que a Conchita foi ao veterinário. Então, pronto, ela nunca tinha sido vista por uma veterinária. Mas nós pensávamos que a Conchita era uma gata, não é? É Conchita. Mas nós estávamos lá e estávamos todos a ver e de repente a veterinária está lá fazendo o check-up, está lá vendo as coisas da Conchita. E de repente ela diz, ah, mas isto não é uma gatinha, isto é um gatinho. E nós, o quê? Você está brincando. Isto é a Alice que está fazendo barulhos. Você está brincando. E ela, não, não, é um gatinho. Isto aqui é um gatinho. Então, olhem, nós ficámos... Foi hoje de manhã até, nós voltámos agora à casa e estamos a contar-vos isto. Então, a novela da Alice está a tocar. Está um bocadinho. E a de hoje é um bocadinho. Mas olhem, isto é um vídeo improvisado. Nós chegámos a casa e estamos agora a contar-vos. E nós estamos muito sem reação. E a Alice anda com uma cenoura na mão, não sei porquê. Não sei se vamos mudar o nome dele. É o que agora só te acharam que agora mesmo os documentos chegaram do conservatório para assinares a utilização e alteração de nome de Conchita para Concho. Pois é. Está aqui, estão a ver? Mesmo aqui o símbolo de Portugal. Pois. Pode assinar. Nós vamos ter de assinar isto porque vamos ter de mudar no registro civil. Vamos ter de mudar o nome dela. É só uma rubrica. Esta caneta. É para mudar para Concho? Pois, porque o nome dela é Conchita. Não gostei de pôr Concho agora. Ou Zé Manel também. Estamos ainda todos muito em choque. Um beijo para vocês e tchau. Com esta notícia. Tchau. Um beijo para vocês e tchau. 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 Tchau.